Obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo esse live neste momento. É o dia 23 de outubro. É o live que vocês estão assistindo. É o live de Wendy Traca, de King is Back, de Only Night, em www.dblog.net. Nós estamos aqui, meus amigos, agora eu vou fazer isso em baixo. E nós vamos fazer isso com o DJ Bouquet. Exclusive Team Weenings o Nitsu no H try, eles não se생em João. O Sunset no H try, ele não vai no B g g, ele não vai no 방ão. Não vai noедa, ele não vai no Board. Eu learnedi, o ear do que adorada. Ou a реalurização. Eu vou fazer isso com o Bahia. Dos mil a mais Melbourne agora. O Firstly, Ok O que é isso? O que é que ele começou a ter um bairro aqui? E aí E aí E aí E aí E aí Lomba, Lomba, Lomba! Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, depois de mim, a sempre sido Cocorát. Este é o DJ Bouké Mania. Nós somos presos para o Renzi King. Nós somos todos nos empatia e nós estamos a todos os homens. Nós somos muitos homens. Nós somos todos os homens que estamos fazendo rap. Nós somos homens que nos homens que assistiram rap. E aí, nós somos homens. Vamos! O que é isso? 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 A vida e a riqueza faz nos ouvidos Que essa vida é muito importante Essa vida do diabo nos pria Essa parte de nós que a jalousia faz nos tiros Isso nos influenciou Porque o Espírito nos piti Quem quer compreender Que o mundo tem lugar para todos Deixar-nos, entre-nos e portanto A vida nos custa Quem é sensível para viver? Quem é sensível para viver? Quem é sensível para viver? Quem é que isso faz mal? Quem é que isso faz mal? Quem quer gâcher a vida? Quem quer gâcher a paz? Mesmo Jesus quer fazer bem para nos surteres Nós falamos para mostrar Que a gente não ganha de reconhecimento Não devemos respeitar mesmo Que a gente não esqueça de bom essência Nós agitamos com uma boa pessoa sem consciência Nós vivemos com uma boa pessoa sem bom sens A vida é boa A vez de vivermos sempre Não podemos escolher Nós podemos escolher Nós gostamos Nós podemos escolher Que a gente não ganha de reconhecimento A vida é de reconhecimento O dia que nós vivemos sempre nos pitos O dia que nós não somos naturales, nós escolhemos O dia que nós servemos a nossa vida nos pitos Quem não gosta de viver em Taído, eu falo de trate Na casa só vim fe, eu oblige pensar em tete Ou para que o mundo que é obrigado, eu oblige me fie Quando eu me dê a djupada, eu oblige defie Na vida, eu morro, eu morro, eu morro Quem morro, eu morro, eu morro, eu morro Enfem, passam, se pa wal mwen defen la mou al Men sou da kwa, ven, me tem chante, mbez ou kou al Yeah Nous tout responsab Me gois Ou egois Li egois Nous tout egois Li le poun prekonsyans Yeah, li le poun prekonsyans Disse O liepou se vi mentir ou pitou ver o sacrifício Yo, oh, nous tout a fait semblant nous bien Mais nous mal, nous baie visage moun kiké Mais au fond nous calme, figue nous maque joie Mais on donne nous pal, nous senti bon, bien habillé Mais en tant nous sal, moun l'anvin telment fait Je donne raison à qui vis seul Pas qu'en coup qui solide, tout maré atifisel Ou pas qu'en qui fan qui pa bon, tout qui visage atifisel Pas qu'en moun qui vrai, tout moun atifisel Nous pitou inventé en vie ou l'ye na fiche nous jenye Baytèque nous menti ou l'ye, nous prenons la vie jenye Nous yon pa pou chanjman, donc nous chak chouasyon klan Nous yon pa vle ou ne, donc nous chak chouasyon klan Tout moun vle la peine, mais qui est ce qui fait pregne pas? Tout moun vle l'aider, qui moun qui longe le premier bras? Tout moun vle patajé, mais qui est ce qui va le premier plan? Qui l'a n'a vrai cran pour dire que c'est nous fait premier cran? L'amour nous fik, apparance nous fik, souris nous fik L'amour nous fik, l'amour nous fik, l'amour n'est pas séparé, laissez pas nous L'amour nous fik, l'amour n'est pas séparé, laissez pas nous L'amour nous fik, l'amour nous fik, l'amour n'est pas séparé 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 L'amour sain, l'amour n'est pas courtroomoken L'amour nous fik, l'amour n'est pas séparé L'amour nous fik, l'amour n'est pas hyé L'amour n'est pas filé, l'amour n'est pas胡说 Amém. 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 Não há nada a frio mesmo na boca. Nós queremos salvar a mundo aqui. Nós queremos solidariedade. É um domínio entre nós e não há solidariedade. É fácil para me jogar, mas difícil para me jogar. Mais não é mais 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 para me pesar. Eu quero que eu venha a fazer isso. Não é assim que nós temos a conta. Nós estamos supostos para poder. Mas isso nos dá conta. Nós queremos diferenciar. Nós temos uma grande chance de formar. Nós queremos queemosfizer nasマ fermas. Nós queremos queemos a foreign que fastingЮagens. Nós queremos negociar. Nós queremos��ar. Nós queremos estudar o corral néh kidub 150 e crece lá. Nós queremosazar para a concerned gest Rio. E desde aqui, devemos ter mesmo separation. Nós queremos tornar um bombo de cop pet. Nós queremos queemos queemos. Estamos nos estreses. Nós podemos信cer que estamos em силos frving. Nós vamos humor, que estamos em direitos. Nós podemos identificar o caminho que vive realmente afirmado. de Qatar importantly em Nissan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eles dizem que eu vou deixar você, eles dizem que eu vou fazer o vento Eles dizem que eu não vou deixar você, depois eu vou deixar você para a criança Mas na casa você tem que ser mentira, porque você está aqui para montar ela É verdade, é sauvagem, mas você está aqui para aprender Ou você está aqui para mostrar ela, se você está aqui para montar ela Você está aqui para montar ela, porque mesmo que nós estamos nos contos, nós estamos aprendendo a conciliação Nós fazemos uma coisa para nós, então nós estamos sempre reconsolhados Ou seja, você tem que ser vivido, nós estamos sempre reconsolhados Nós acharmos, nós estamos sempre com Nós sabemos que o Hóla Jôli, ela não me importa, ele é incrível É, eu amo Chak Chak Nós conhecemos devotos, e nos파is vivemos Esse é o mesmo bagalho, esse é o mesmo café que você quer ver. Esse é o nosso conto, os amigos são modelados como um negue. Eles dizem que o mundo está aqui, não é como um meduele. Onde é que eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Eu posso ser feliz em casa e estou fazendo você. Eu quero ser feliz em casa, eu quero ir. Para dar-me a ouvido de casa, não tem que ser feliz. Quando eu em sorpreência, não faz mal. Eu tenho que ser feliz em casa. E o que eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz, mas eu tenho que ser feliz para as coisas. O que foi o sábado? O que foi o sábado? Porque o sábado está terminado. Por causa do que é loucura. O que foi o sábado? Você não percebeu a honra? Você já sabe o que você já viu? Você já sabe o quê? Mas fim... Regression. Obrigado por assistir 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 T-T-T-Squad Obrigado por assistir 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 Come on Obrigado por assistir 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 and friends Obrigado por assistir Sim. 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 Levante-nos emprim, levante-nos. Tip. Sq4a-a-n. Ó. Ó. Yo. Pede-me conteste-yo. Pas pied-te conteste-yo. Sana-te a-tos-de-boc-destyo. No pedibon-poteste-yo. a você que você coloca meu povo os seus ferramentos de vida e que eu acho que eu consumi a ficou que estão LIVE até Lula Bajra ogrealalку �� ele é numa baguinated se você não pode apoiar worship se você não pede pelo seusRyan se vocêくas contra a ganga amare a presença de Jesus se esqueça de pegar osderons então eu morter wei vocês depois dizemこ�로 Mas eu vou te dizer que eu sou o melhor de essa vida Eu quero que todos os seus gostos E o machin de passion É o que eu faço, é o machin sonnete E o machin de poisson Não me deixe de colocar mais não Eu não tenho tempo de fazer isso Porque o que eu digo que eu não sei Eu vou te dar uma mão 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 Me делает muita другая Seplanino- Vou te dar uma mão Feta me vingse Mas ela me deve E confessa Kaugiraira Como é que ela me traveling Eu não sei quem caro É até que eu veni Eu gostei Vou te dar uma mão Vaiivolizar Na Pose está E aí E aí E aí E aí Blisse, Blisse, Blisse 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 Bl Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Fui, me atrevei. O Senhor... Eu te dou um Deus. O Senhor... Eu te dou um milho. Ele mandou um milho. Um milho de trofés. Eu te dou um milho. Um milho de trofé. Eu te dou um milho e silêncio. Para a vida. Eu te dou uma irmã. Eu te dou um milho. Eu te dou um milho. Eu te dou um milho, você te dou um milho. Resalou, ah, você não quer dizer. Resalou, você não quer dizer. Quem não laca, como se pede. O que eu não quero, o que eu tenho, eu quero querer. Não há a fé como uma da mamãe, eu quero querer querer. Lá eu tenho, eu quero ver, eu quero querer. O festival, eu não vou ver quem é a magnum. Desde que eu disse, eu canto a laca, eu quero fazer algo. Eu quero que seja uma vibe, eu quero queira. você vai ficar químiatem Gámo estar aqui com muita methane Olho, nosso cliente Todos os companhiais Nos seus seus olhos Acres o bora este o aniversário você faz oito Desde 110했는데 você faz o הצ potencial Você vai morrer Você vai ficar feliz Eu ia ficar feliz methods eamed A MADAM é TROJALO I TAMU WON NA SO TEM WER DEM TROJALO CHAK CHO MADAM O NÃS IEM NÃO WAP TROJALO TREZ TROFÉ LOJALO TROFÉ LOJALO TOTRUN GOUBLEGÉ ELEBON BE LOJALO LEI EQUI A ABGA DO MOST EGO TROJALO 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 EQUI A XALOU TEN XALOU EQUI A XALOU DEN XALOU En EQUI A XALOU Eh, YOME XALOU yOME XALOU Y0 Y0 Yo Se lêve-lê Ah, yo Roger Paul Que lhe me re le mette Album no paré ou me lo me le nette N'vonné m'paye me Que lhe me re le mette Mes chiens preparer la lune Ou ele ou ele bret Images de la CSJ S'en foutre vos gogadés Tout rapé qui t'empré rangs S'en foutre vos gogadés Et pas fait J'en lêve-lêve N'a tout roto gadés J'en lêve-lêve N'a tout mon comadré Tapirouche vous nous accueille Qu'il n'y a pas pour la terry Chaque drac de contre la kéry S'il me m'en faut qu'à kéry M'pôtre pour l'eau pour chaque pays Et tout d'homme la rap apéry M'débagué de vos bactéries M'fait yo passé de mort de vos black perry Trois ou pâques D'où contrôl l'épaule King wé t'éking Bites y contrôl l'éthion Bites yon se gaz M'se difé M'doum fe chalemble Rap kéyol d'en koupa d'en Ou m'koupé sa l'emble Propos m'toune l'emble Le chalet a bise M'onté l'emble Tout m'an d'avoli Vézina a boud l'emble King wé t'éking Feit ne vri L'emble L'emble Yon L'emble M'it chalet m'vli M'it chalet m'vli M'anté l'où l'ahti l'iselle M'fait l'emble M'it chalet m'vli M'it chalet m'vli M'it chalet m'vli Troumatisir la friol M'it chalet m'vli 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 Não pode fazer demônio O que até E aí Transcrição e Legendas por QTSS 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 Oh! Left flip! Left flip! C'est Lemp Fli Yo, c'est Lemp Fli Lemp Fli Lemp Fli Lemp Fli Lemp Fli � Shirk Tô né, tô né, tô né, tô né, tô né, Messe, 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 messe. Batbuê não faz tudo mais, ah, você, 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 tô né. Batbuê não faz tudo mais,